Amiga, tá frio. E se você me segue no Instagram, que é Vandervini, você vai entender o que aconteceu com esse cabelo, que tá vermelho assim. Nem te conta, amiga, sua louca. Ó, tô aqui nas pinturas, olha, ó que é tinta, ó. Tudo cheio de tinta, tá? Eu cheguei do Braz, ainda fui pra pegar o carro, passei lá no Torra, ao Jabá, e peguei isso daqui. Isso aqui é um coxa de matelassé com viés, da marca Andresa, é básica, né, basic, 150 fio, tá aí a medida bem pequenininha, 1,80 por 2,15. Se eu não usar como cobre-leite, qual que é a intenção? Cobre-leite? Sabe qual que é a intenção? Fazer um tapete pra sala. Olha que bonito. É cinza, eu achei divônico. Ele é bem zagaba, sabe o que é zagaba? Zagabundo, porque não tem nem outra, é dupla face. Então, meu, mas pela cor, eu só tô a louca do cinza agora. Tá atrasada? Não, tem coisas cinzas aí no ano passado, mas agora eu tô assim, tá bom? É lindo, olha lá. Eu vou colocar na cama aqui pra ver um pouquinho, depois eu conto pra vocês. Aí, na casa da mulher, eu peguei essa Necessaire, porque a minha rasgou, é um joguinho de três. Eu achei fofinho essa estampa, tinha a rosa desse modelo e tinha com essa estampinha laranja. Gente, eu não tenho nada em laranja. Então, como ela é bonitinha, aqui, gordinha, fofinha, vai pôr na bolsa, eu amei. E tem essa daqui grandona, transparente. Vamos pra viajar, né? Pra você pôr champuzada, não sei o que lá, não sei o que lá, pensa o que você quiser, né? Amiga, olha que bonito que vai ficar, amiga, amiga. Eu tô toda estranvelhada, a casa de perna, pô, ali, ó. Já pintei aquele corredor lá, onde tá o espelho. E ali, ó, tá aquela baderna de bolsa ali, porque ali não é lugar, mas calma, a gente tá... Olha, tô aqui três meses, eu acho. Os dois, quase primeiros dois meses, eu resolvi que não queria fazer nada, tava meio tixe, tava meio desanimado. Mas agora já peguei pesado, peguei firme com Deus e com a reforma. E ali, ó, opa, ali, ó, tô testando, opa, a tinta ali, ó. Opa, ali em volta, ó. Porque depois eu vou trocar aquele interruptor, porque eu já tenho aí, tá? E esse troço ali custou vinte reais. Se eu não usar de cobre leite, serve de tapete, serve pra você pôr no sofá, serve... Olha, linda a cor. Não é lindo? Divônico. Você viu o Instagram, minha mãe tá bombando. Gente, se você seguir o meu Instagram, você vai ver o que que aconteceu com esse cabelo aqui. E eu não vou contar, porque se você não segue aí no Instagram, você não vai nem ficar sabendo o que que deu errado aqui. O que deu errado, o que deu certo, o que deu errado, o que deu certo. Que eu não consigo te falar tudo, não. Eu comprei pra mim essa blusinha aqui, fofinha. Foi. De real. Tinha branca, vermelha e verde. Eu sou a louca desse verde aqui. O único verde que eu gosto é esse. É o tardo verde bandeira. Olha esse detalhe. Amiga, pode ser que eu tire depois que pra lavar na maca. Porque eu não lavo roupa na mão mesmo. Nem pra conservar peça, nem nada. Não tô nem aí. Tamanho L. Ela é grandalhona. Eu achei muito bonita. A vermelha tava bonita também. A branca também. Mas aí eu não queria trazer mais de uma. Não queria nem comprar. De real. Não é linda? Ah, diferente, gente. Aqui é um veludinho. Sei lá, um feltro maravilhoso. Aí comprei. Atrasada, não tem problema nenhum. Eu sou assim mesmo. Eu me rendi. Nem sei se eu vou usar não, hein. Vou pensar. Essa pantacura aqui. Essa listadinha aqui. Foi quinzão. Lá nas barracas do Chinesada. Junto com a Bolivia Anaiada. Lá naquelas chopaiadas. Entendeu? Lá tem tudo isso aqui de tonelada. Ó, até rimou. Chapa... Chinesada com... Não é com tonelada. Peguei no GG, mas aqui parece um P. Tá? Então, cuidado ao comprar essas peças que são importadas. Porque tudo que tem etiqueta assim, ó. É meio de enchina. Eu tecido é bacaninha. Não queria de malha, porque a malha marca muito a sululite. A sululite. A sululite. Ó, lá no Geração Top, que eu vou pegar o cartão pra você ver. Ó, amiga da Geração Top. Agora eu achei o cartão de... Não é que demora, a gente não demora, porque a gente aperta o pause aqui, né? Que fica nesse adereço aqui. Você procura o Diego lá. Você vai fazer bom negócio. Lá, pecinhas pra ter 10 real. Peguei essa daqui. Ai, que bonitinha. É uma malha, gente. Maravilhosa. Eu gosto. Aí saiu da garrafa, porque tá tudo amassada. Não vou falar a palavra em todo mundo falando releve. Não releva nada, não. Tá amassada porque vem na sacola e é normal. Não vou ficar passando a roupa pra mostrar aqui, né? Eu nem passo a roupa pra usar, quanto mais que eu vou mostrar no vídeo. A louca. Essa daqui também. Eu esqueci a mãe do Diego. Falou o nome dessa cola aqui, mas eu não me lembro. Tem o nome, né, gente? Deixa um comentário aí pra mim. Já usei até essa daqui ontem. Ontem mesmo. Aí, a Busa Verde é cheio de endereço, ó. É Rua Miller 647. Tá vindo lá de baixo, por acaso. A gelóis da Daz é miudinha. Tá na rua. Entrada pela Rua João Teodoro. Pra quem interessar. O que mais, amiga? Pera lá. Pera lá, que eu já tô acabando. Aí, lá no meu, no meus corega. Vem que voa pra caramba. É que eu usei hoje. Ó, na Mania Choice. Segue eles no Instagram e fala que você veio aqui pelo canal, tá? Fala, ó, vim pelo Vanderlea Vlog. Pela Leia. Do YouTube. Só faz isso. Hashtag vim. Pela Leia. Mania Choice. Vem todas essas marcas aqui, ó. Eu fiz vídeo pra vocês. Logo, logo vai tá aí no canal. Vocês vão ver só depois desse vídeo. Porque vale a pena. Só trabalha com o original. Dakota, Moleque, Ipanema. Havaiana, Viamarte, Ramarim, Modari. Azaleia. E Beira Rio, Moleca. Então, eu peguei esse daqui, ó. Muito fofinho. É Girl Power. Duvindo isso que eu tô muito Tumblr. Deixa eu ser feliz depois dos 50 com o Tumblr. Não tem problema, não. Peguei o número 37. E tinha com azul marinho também. Mas eu tava louca numa coisa vermelha. Porque eu não tenho... É... Sapato vermelho. Confortável, baixinho. Só uma sapatilha que eu não gosto mais. Acho que é da Beira Rio, não sei. Tá bom? Vem aqui bonitinha nessa caixinha. Belê. Gostou? Eu amei. Já usei. Muito tchutchuco. Agora... Vou deixar a série do bolo pra depois pra explicar uma coisa pra vocês. Nem sei. Tem uma par de cartão aqui, mas nem sei da onde que é mais. Agora eu vou mostrar o que tá aqui dentro. Porque não é daqui não. Esse aqui é daqui lá, né? Eu comprei esse aqui pra mim. Olha. Ah, mas é tipo menino, mas é masculino, é de skate. E as meninas não andam de skate? Né, Lu? A sua filha não anda de skate? A Mel? Então, pronto. Eu não vou andar de skate, não, porque eu tenho medo de cair. Se bem que eu posso tentar. Mas eu comprei esse daqui, ó. Esse aqui é o Generation, né? Imitation. Sei lá. Sei não. O preço que eu paguei. Esse aqui tem tudo lugar lá, tá, galera? Tem de quilos e quilos. É o que tá bombadinho lá. Ele é aquele... Fila. O rosê, o branco e o preto. 37. Eu amei. Olha. Bonito. Lá no Brazão, velho de guerra. Aí, lá na Rangel Testana, que eu nunca tinha ido lá. Na... É farmá... É... Lá no Braz, tá? Indo embora pegar o trem. Na Teruia Perfumaria, que tem também São Mateus. Na Mateo Bey, tem duas lojas. Você que é de São Paulo. Tem uma lá no Braz também. Aqui. Vou mostrar o preço pra tu. Nenhum leal. 99 centavo. Ó, essa cor aqui, ó. Eu experimentei e borrou. É um nude. Puro nude. Da Dailos. É porque tá vencendo agora o mês que vem. Nem sofro. Tem esmalte vencido aí de um ano. Nem sofri por um real. Um da Dailos nude. Não é mais nude, né, gente? Gostou? A louca. Deixa eu ver se eu não tô esquecendo de nada, não. O galera. Ah! A louca. O cereja do bolo. Aqui. Eu fui filmar lá o vlogão que vocês gostam lá. Viu, Alana? Lá no... A minha amiga Alana, lá de Manaus. Bazar do Oriente, lá das Bolsas. Ah, e não foi o buraco quente que queimou. Ele tá fechado por causa da fiação que ficou comprometida. Mas não foi o buraco quente que queimou. Não foi, tá? Foi duas números pra lá. Eu filmei e depois eu vou colocar no outro vlogão, misturado junto e misturado aí pra vocês verem o local. Aí eu vou... Olha que linda. A minha bolsa de vônica. Ah, tá empoeirada porque eu já usei agora. De manhã eu fui comprar madeira. Na madeireira, aí empoeirou. Olha. Eu queria muito, má, de verniz. Queria baú, não. Achei. Não tem tu, vai tu mesmo. Mas ela é larguinha, ó. Tá? Já usei. Tem a alça também. De dentro. E coloca aqui dentro, ó. Aqui, ó. Pluga aqui, se você quiser. Ô, meu Deus do céu. Cadê vai acabar a minha bateria? Então, você acha bastante dessa daqui lá em tudo quanto é lojinha. Essa tava na promoção. E tem a alça, que eu... Essa aqui eu acho que eu não vou usar com alça. Olha aqui. Cara da riqueza. Ai, miga, sua louca. Viu? Eu não achava. Delícia do céu. Aí tá. Eu fui gravar na louca. Asa doente. Escondido, sua louca. Não vem com mimimi. Chira o saco. Filmei por causa da mimiguinha. Alana, porque ela merece. Que ela mora em Manaus. Se você não gosta, se você tá achando ruim, que não tem cartão, que não tem... Vai lá e filma. Porque não pode. Meu. Principalmente não pode mostrar réplica. Não pode nada dessas coisas. Você acha que eu vou comprometer o meu canal por sua causa? Que você é chata? Vou não. Vou não. Vou não. Vou não. Vou não. Então, eu filmei lá, porque eu fui atrás de umas coisas com a minha amiga que eu vou enviar pra ela pra Manaus. E aí, filmei lá escondidinho. No Bazar Oriente. É o das bolsas. Ó, gente. Não é fácil. Você acha que é fácil? Você quer... É só ir inscrito aí nos canais do Turma do Brás. Vai lá e tenta a sorte. Depois você conta pra nós. Porra, cara. Vocês são... Olha. Isso não é pras amigas não, tá? É pros haters. Os pés no saco. Enfim. Se você gostou do meu vídeo, você chegou agora por aqui. Vem se fosse mesmo. Tá tudo certo. Vou fazer 52 anos. Em junho. Eu morava em Minas. Agora moro em São Paulo. Eu morava aqui primeiro. Depois eu fui pra lá. Construí e voltei. E eu tô com uma casa de aluguel. Porque eu me aluguei a minha casa lá em Minas. Tô pagando aluguel daqui. E aqui eu tô reformando. Porque eu tô ter autorização do dono da casa. Inclusive. Ah, não. Deixa pra lá que é surpresa. Não posso falar. Deixa pra lá. Bom, essa foi a minha copia do Braz. Se inscreve aí. Dá um joinha. Meu Instagram é Vandervine. Compartilha o vídeo, tá? E seja... Você que é inscrito, seguidor. Seja ponderado. Pondera as suas palavras. Pensa pra falar. Pensa pra escrever, aliás. Mano. Se tinha um vídeo de uma moça que ele ensinou a matar erva daninha. Ela comentava assim. Ô, sua retardada. Porra, cara. Vai te catar. A retardada é você que faz comentário maldoso no YouTube. Vai procurar sua turma. Ó, isso é coisa de gente que nem as minhas amigas que não tem o que fazer. Não tem um tanque pra lavar. Não tem uma casa pra pintar. Não tem uma coisa pra fazer. Não tem isso pra fazer. Pra limpar. Pra costurar. Pra cozinhar. Porra. Tá aí. Meu protesto. Ah, e vai no Maia Plus Size. Diga que você viu no meu canal aqui. Vai ter vídeo aí do Plus Size aí do Maia. No Shopping Votier Premium. Se você já foi antes aqui, você já faz um tour. Daí já dá uma ali. Ó, uma bizoiada que tá maneiro pra pulsar isso. Tá bom, gente? E é isso aí. Então, eu falei no outro vídeo. Tem um outro dia, o segurança mandou eu apagar. Tá? O vídeo. Eu disfarcei. Falei, não era foto. O outro lá falou assim. Ah, não pode tirar foto. E eu tava filmando. Toda hora, a mesma coisa. Tem que ficar desenhando. Já tô cansada de sair, galera. Mas eu vou deixar de ir por causa dos malas. A amiguinha pediu de Manaus. Eu fui lá e fui. Daqui a pouco eu volto. Deixa o seu like aí pra nós. Pra dar uma força pro canal da Aleia. E ó, tá sujo ali. Mas daqui a pouco vai ficar bom. O teto aqui já pitamos. E ó, tá sujo ali.